Fala pessoal, beleza? Aí pessoal, chegou aqui o filtro UV, esse filtro aqui, como eu falei, vai ser ligado aqui junto nesse sistema, porém nós vamos ver se a bateria vai aguentar, porque aí, hoje a gente tem um consumo variado ali de 59 a 61 watts, e aqui esse filtro é de 9 watts de potência, então a gente vai ali para os 70 watts, criou eu. Esse filtro pessoal, ele é para poder ajudar ali na qualidade da água, da criação de tilápias, porque que eu estou mostrando esse conteúdo aqui, se o canal é voltado para a energia solar, porque muitos criadores de peixe, tem procurado energia solar para poder estar economizando aí na conta de luz, e também vem muita gente falando sobre os filtros, existe filtro mais potente que esse, eu vi um de 36 watts, então o pessoal acaba não usando esses filtros por causa do consumo de energia, energia né, então já que o pessoal aí que tem lago, tilápia em caixa d'água, tem interesse em utilizar esse equipamento, então por que não eu mostrar aqui também no canal, porque até já falamos muito sobre energia solar né, vamos continuar falando que esse aí é o foco do canal, então está aqui ó, 9 watts, mas nós vamos falar também de outras coisas aí que posso estar ajudando os nossos colegas aí, que seguem aqui o canal, muita gente chegou né, até o canal, porque são criadores de peixe, estão procurando economizar aí né, procurar ligar bombas d'água e tudo mais, aí vieram de encontro ao canal. Eu vou montar esse filtro, ali, para ver se a gente coloca ali para dar uma melhorada naquela água né, a água como eu falei ela está verde. Esse filtro pessoal, aparentemente ele já vem montado, ele já vem montado, porque aqui dentro aqui tem uma lâmpada ultravioleta e essa lâmpada pessoal eu vi aí, claro tem um manual de descrição para a gente ver também aqui ó, mas eu vi uma recomendação da galera aí para essa lâmpada de 9 watts ó, esse filtro 9 watts é para um volume de até 4 mil litros d'água, a vazão tem que ser de 800 a 2 mil litros hora. Então tem que ter a bomba né, para jogar aqui. Eu vou tentar com a bombinha que eu tenho ali né, eu vou ver com a vazão dela e aqui dentro pessoal fica uma luz ali ó, e essa luz pessoal a boa recomendação é que a gente não olhe diretamente para ela, porque causa cegueira. Então não pode olhar aqui dentro aqui de forma alguma pessoal, se alguém comprar esse equipamento é só pesquisar filtro UV no mercado livre que vocês vão encontrar. Então ali dentro ali ó, tem uma lâmpada que não pode olhar né, tem que ligar as mangueiras aqui para depois poder ligar aí na energia. Eu vou instalar ali, eu vou instalar ali a gente vai ver aí ele funcionando. Pessoal eu montei aqui, tá de improviso pessoal, porque a mangueira ela não coube aqui direitinho, então ela acabou entrando por dentro, ela entrou aqui ó, está vendo aqui ó, essa luz aqui é a luz ultravioleta, onde a água cai, passa ali, aí tem um tubo, um tubo de quartos, que isola essa lâmpada da água né, essa lâmpada ela é enroscada aqui, mas a água não toca nela né, ela toca no tubo de quartos, que é um vidro né, você vai ver um vidro ali. Então é tipo, é um tubo de vidro onde essa lâmpada entra lá dentro lá. E aqui não tem problema nenhum, essa luzinha fica vazando aqui, não pode olhar diretamente para ela né. Esse aqui é o filtrozinho aqui, que está usando como bomba né, para recircular a água. Então a água vem daqui ó, e olha como está verde essa água, cheia de alga. Aí ela sai aqui ó, aí segundo o que prometem aqui já sai esterilizado né. Agora a gente vai ver quanto que aumentou lá o consumo lá, lá dentro lá né. Então chegando aqui ó, bem pessoal, o consumo foi bem além do que eu esperava lá. Eu tinha calculado 70 né, porque a lâmpada é 9 watts, mas na verdade está dando aqui 80. Creio eu que seja ali por causa daquele reator, vou voltar lá e vou mostrar para vocês ó. Então a lâmpada é 9 watts de potência, porém o consumo, o consumo ele está dando aí 20 watts. Então aqui pessoal olha, isso aqui é um reator, ele é um reator aí similar àqueles reator de lâmpada fluorescente, aquelas lâmpadas compridas. Então aqui diz que ele alimenta aqui no máximo é uma lâmpada de 9 watts, que no caso é essa aqui. Porém tem uma perda aqui né, na conversão, que eu não sei para que tensão que é convertido isso aqui ó. Então a lâmpada ali né, ele é um filtro de 9 watts de potência, porém consome 20. Olha que doideira né, então por isso que é bom testar né. A gente vai na calculadora, mas acaba dando errado aí. Agora creio eu que o sistema não vai aguentar rodar né. Então vou ter que criar uma automação para ligar e desligar isso aqui ó. Fazer uma automação com o Sonoff aqui, para ligar e desligar essas duas tomadas pretas aqui ó. Isso é coisa fácil de fazer, para utilizar só durante o dia né. Beleza pessoal, então tá aí ó. E depois eu vou mostrar o resultado para vocês. Se vai dar para a gente ver os peixes, se essa água realmente vai clarear aí. Valeu e um forte abraço.